Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério e tenho uma novidade do concurso de auxiliar técnico de educação. Quem acompanha o blog, colabora com o curso, já está por dentro. Estou deixando na descrição do vídeo o texto que vai entrar com detalhes do que eu vou falar hoje. É o seguinte, o secretário de educação do município de São Paulo já garantiu a segunda chamada. Ele já fez a publicação da quantidade de vagas que ele escolheu para cada cargo. Pois não só auxiliar técnico de educação, como outros cargos, ele fez o pedido também. Auxiliar técnico de educação. Lá no blog, colabora com o curso, tem a postagem que eu fiz e tem detalhes, inclusive com o print do próprio secretário respondendo a um questionamento, dá uma acessada lá. Auxiliar técnico de educação, qual o número de autorização solicitada? 455. Professor de educação infantil, 349. Coordenador pedagógico, 84. Diretor de escola, 65. Supervisor escolar, 8. Bom, você vê aí que o número de nomeações que vai ter para o auxiliar técnico de educação é maior que os outros. Isso é importante. Maior até mesmo que professor de educação infantil. O professor tem um monte, tem um monte de cargos de professor. E ainda assim, até conseguiu passar. Só que não é um número suficiente para acabar com o déficit. São de mais de 600. Acho que acredito que a UELA deve estar em 650. Segundo os dados oficiais da prefeitura. E 455 não chega lá ainda. Não chega lá ainda. Então, por esse motivo, até acredito que possa acontecer uma terceira chamada. Não muito longe, mas, primeiramente, claro, temos que focar nesta primeira chamada. Rogério, falaram, vocês mesmos do blog, falaram que poderia ser 600 e pouco. O que aconteceu para não ser 600 e pouco? Bom, é o seguinte. Eu acredito que não foi mais de 600, conforme a gente havia falado, que poderia acontecer. Claro, é sempre poados. Porém, não está tão fora assim. A gente comentou que ia sair uma segunda chamada, que ia ter uma autorização. E aconteceu. Saiu o processo, sei. Tem esse pedido. Só que não o número que a gente esperava. Porque eu acho que, mais uma vez, as vagas precárias não vão estar no meio. De novo. De novo, eles vão tirar as vagas precárias. Aliás, se for analisar 230 vagas precárias, se fosse somados, ia dar 685. Então, seria este o número do pedido de nomeações na segunda chamada. Eu acho que é por isso que, mais uma vez, não vão colocar vagas precárias para escolha. E pensar em escolha de vagas, quando fazem a segunda chamada, é claro. Você auxiliar técnico de educação aprovado no concurso, que aguarda a segunda chamada. Até onde? Na ampla concorrência pode chegar. E na lista de negros? Até onde pode chegar a convocação? Então, vamos lá. A princípio, no primeiro momento, desconsiderando as nomeações dos negros que estavam na ampla e saem. Por exemplo, tem uma pessoa na ampla concorrência que foi aprovada também na lista de negros e entrou na prefeitura pela lista dos negros, pela cota racial. Ele sai da lista da ampla concorrência e na chamada, essa pessoa é pulada, vamos dizer assim. Aparece assim a convocação dela, só que aparece um nome já convocado. Aparece assim, já convocado ou já nomeado, algo do tipo. E aí eles precisam aumentar essa chamada da ampla concorrência. Se é na ampla, eles aumentam, tá bom? Então, no primeiro momento, desconsiderando isso, 1.522 na ampla concorrência, até esse número, está garantido, está certo. Se você é até o 1.522, pode se preparar que vai chegar no seu número. Na lista de negros, até 464. Com esta autorização que o Padula anunciou. Agora, contando os negros que saíram da lista, aí aumenta um pouquinho na ampla concorrência do primeiro momento. Então, no primeiro momento, 1.552 na ampla. Na NNA continua com 4.64. Aí vem a chamadinha. Com base no que a gente vem acompanhando, no que a gente vem anotando no blog e comentando nos grupos, 20% é a base para a desistência nessa segunda chamada. Então, com os 20% de desistência, como que vai ficar a chamadinha? Veja, a chamadinha. A ampla concorrência vai chamar até o número 1.629, certo? E negros até 483. Então, veja, 1.629 contando com a chamadinha. Portanto, com essa autorização, nos 1.600 vai chegar. Vai chegar porque a chamadinha acontece. Não tem como. Existe existência. A gente está acompanhando. Inclusive, tem a chamadinha 1 e a chamadinha 2. Na segunda chamadinha, que tende a ter um aumento de desistência na chamada anterior. Então, eu calculo em cima de 25%. Aí a convocação na ampla concorrência chega até 1.648. E na NNA, 488. Se tiver uma terceira chamadinha, o que não aconteceu ainda, Mas se acontece, aí chegamos a 1.652 na ampla, 489 na NNA. Então, eu diria assim, com esse número, que é um número razoável, poderia ser mais essa autorização do Pádula. Mas com esse número, é possível que chegue aí até 1.660 no máximo. Claro, se acontecer a desistência maior, Rogério, se desistir 30% na primeira chamada, Aí já aumenta muito esse número. Aí a possibilidade de chegar em 1.700 começa a ser real. Mas, atualmente, eu acho muito difícil chegar em 1.700. Claro que a gente não gosta de falar isso, porque muita gente está acima de 1.700, 1.800, tem esperança. Mas, é aquilo que eu digo, no meu canal, a gente não omite a verdade. A verdade é essa. Conforme os números, os dados, são esses números que vai chegar em 1.650 no máximo, ou 1.660. Com essa autorização do Pádula. A minha participação com relação a isso, vai chegar meu número. O meu número é 1.278. Inclusive, eu entro até em uma escolha de vagas interessante. Eu vou ter muita disponibilidade, porque eu vou ir no segundo dia. Há, provavelmente, seis dias de escolha, provavelmente. E quem vai no primeiro e segundo dia tem boas oportunidades. Até o 1.350, eu acho que vai ter muita oportunidade. 1.350, vai ter muita escola aí, muitas regiões. Aí, quando passa desse número, ele começa a cair um pouco. E, a partir do 1.450 para frente, aí a coisa fica bem complicada. Vai sobrar pouca opção. É. E, acima dos 1.500, é só o que sobra mesmo, igual aconteceu na primeira chamada. A chamadinha que a gente viu, como é que ficou. Que região vai sobrar, não sei. Não sei dizer. Uma coisa que eu sei, é que essas 33 vagas que sobraram do Campo Limpo, estarão na segunda chamada. Até porque na segunda chamada ainda vão colocar. Eu já calculei, tá? Esse número que eu falei, já está calculado. As 21 vagas, pessoas que vão ter que ser convocadas por causa da primeira chamada, elas vão entrar na segunda. Então, essas escolas estarão lá. Essas 33 vagas do Campo Limpo. Mas, da mesma maneira que tem pessoas da Zona Leste, tem pessoas do Campo Limpo. De repente, pessoas que vão ser convocadas agora, são do Campo Limpo. Eu não acho que essas vagas do Campo Limpo vão sobreviver até o final. Não acho. No meio do caminho vai acabar sobrando uma outra região, que eu não sei dizer. A gente vai tentar procurar pescar com o secretário, perguntar para ele. Aí, quais são as regiões que o senhor vai dar prioridade? A gente vai começar a indagar a respeito disso e procurar saber também qual a data provável. Se não a data, mas o mês. Que mês que pode acontecer a convocação? A gente vai procurar essa informação também. Minha participação se dará conta da região. Então, se tiver alguém da SM assistindo, por favor, coloque escolas de Santa Mário e Ipiranga para que eu escolha, tá bom? Esse é o meu pedido aí, Santa Mário e Ipiranga. Se tiver vagas nessas regiões, a possibilidade de eu participar é boa, interessante e boa. Se não tiver, cai muito. Pode ser que eu esteja na SPDM. Não me convocou ainda, não chamou, vou até bom, porque amanhã, sexta-feira, vacinação da educação. Não posso, de maneira alguma, perder o vínculo agora. Então, vou ser vacinado e aí, se acontecer da SPDM, me chamar, já vou estar vacinado. Tá certo? E, o importante, se tiver nomeação sem efeito, antes da chamada, antes da segunda chamada, por exemplo, durante a semana, saem algumas nomeações sem efeito, a gente pode jogar no meio também. Porque diz respeito à primeira chamada ainda, e aí eles vão ter que aproveitar e chamar. Então, é isso que eu tenho a dizer a respeito da segunda chamada de auxiliares técnicos de educação. Tá dito, e caso queira mais informações, mais detalhes dos cálculos, na descrição do vídeo tem o link do blog. Muito obrigado, até a próxima, valeu!